A gente sabe da qualidade da equipe da França e elas estão jogando em casa, então a equipe acaba ganhando uma força muito maior. A gente teve essa experiência na Olimpíada, a gente sabe que a torcida empurra muito, além disso elas têm uma equipe muito qualificada, mas a gente está preparado para enfrentar a França. A gente falou logo após o jogo da Itália que no telão a gente já viu que tinha ficado em terceiro lugar e que não tem muito tempo aqui para escolher ninguém. A Copa do Mundo e as equipes que passaram de fases todas são boas, então a gente tem que encarar de igual para igual qualquer equipe.